Opa! Tudo bem com você? Eu sou o David dos Santos e esse é o meu mundo otário Bom galera, eu sei que eu tô muito mais, muito tempo sem cortar vídeo pra vocês Mas é porque 2017 mano, nossa velho, tipo mano, foi muito mais, muito corrido mano Eu tava até na escola, tava trabalhando, então mano, isso aí velho, não mano, eu tava com muita coisa pra fazer Mas hoje galera, eu vim trazer o meu kit gamer de pobre galera Por que de pobre mano? Vocês vão ver ao longo do vídeo, tá ligado? O que que é de pobre Então galera, tá aqui o meu kit gamer de pobre Então galera, eu comprei na segunda, na terça atualizou o pagamento e na quarta chegou galera Tava pra chegar dia 31 de janeiro Eu queria agradecer o Mercado Livre, que entregou muito, mas muito antes do prazo, tá ligado galera? Eu queria muito agradecer eles Então galera, vamos agora ao unboxing do meu kit E galera, eu tô gravando esse vídeo hoje, eu não abri, tá galera? Também é uma surpresa pra mim, eu tô vendo muitos unboxings em que os caras já abrirem e querendo mostrar Então eu já tava lacradinho, eu não abri Então eu só vou tirar a fita aqui e já volto com vocês Bom galera, eu acabei de tirar aqui mano E se liga velho Até agora eu não vi mano, é uma surpresa pra mim Então agora vamos ver o que que tem aqui dentro né Nossa mano, nossa velho Nossa mano Olha esse headset mano Puta que pariu Se liga mano Porra velho Mano, o que tá dizendo que são milímetros Capacidade 100mW Porra mano É da F215 galera Da Wi-Fi Beleza Ah, quer mais ver aqui Boa mano Nossa da X7 Stone mano Pedi ele preto tá galera Eu ia pegar ele vermelho mano Mas depois eu desisti O vermelho ia ser muito feio O vermelho tipo, ele vem aqui ó Tá ligado? Que vermelho, tá ligado? Olha pra você ver galera A caixa dele também é doida velho Olha Se abre aqui ó Olha que foda mano É um mouse simples galera Mas é o meu kit game de pobre né mano Pobre né Nossa, aqui tá o que interessa mano Pô, eu comprei esse kit pro mouse aqui mano Se liga no teclado galera Oh Mano, que teclado foda velho Mano, esse teclado aqui ele tem três cores mano Se eu não me engano É, tá aqui ó Vermelho Lilás né Meio rosa E azul É isso Nossa mano Que teclado foda velho Se liga mano Comprei mais por causa do teclado mano E do mouse velho Liga velho Muito foda cara Gostei pra caralho mano Vamos abrir aqui velho Pra vocês verem mano Claro né mano O negócio aqui é que eu não vi não mano Eu também tô surpreso igual Não é mano Não abri até hoje velho Sério Pode até achar que não Mas Nossa velho Nossa mano Eu abri foi hoje viu galera Eu não tô fazendo não Tá ligado Nossa mano Mas que foda velho Não, se liga nesse Sai pra lá Se liga nesse teclado Meu irmão Nossa velho Nossa mano Nossa Ficou palavrado aí galera Mas Olha esse teclado mano Nossa velho Deixa eu chegar perto da câmera Aqui pra vocês verem velho E ele é silencioso Tá galera Se liga Tô apertando Tô apertando aqui Ele é mó silencioso O espaço também Se liga Tô apertando Muito foda mano E se liga Ele é todo apagado Porque ele brilha Tá ligado Muito foda Então galera Aqui Tá aqui o setup Galera Vamos começar aqui Esse aqui é o headset Tá galera Ele brilha Eu escolhi na cor vermelha Tá galera Esse headset aqui Ele é muito bom Encaixa perfeito na orelha Tá Agora vamos pro teclado galera O teclado galera Olha pra você ver Tá de dia galera Então não vai dar pra você ver Brilhando muito Tá ligado Olha aí Ele é da Stone tá também Olha aí Olha Galera E uma coisa que Muito youtuber Que tá fazendo unboxing Desse teclado Ou tipo Desse parecido Não fala Galera Tem como você Regular a cor Tá aqui ó Fn E pra baixo Ó E tem três tonalidades de cor Aqui tá apagado Tá vendo Assim que eu aperto Fn E pra cima Uma vez Olha lá Fica nessa tonalidade Outra vez Mais uma E outra vez na final Tá vendo Ele tem três tons de cor Pra baixo Pra baixo Ah e como eu tinha falado Tem três cores diferentes Você Tá vendo Essas três teclas Aqui ó PS SL E PE Beleza O que você vai fazer Você vai apertar Fn E a tecla SL Viu galera Ficou azul Você vai apertar Mais uma vez Sn Fn E SL Pronto Ficou Rosa Tá vendo galera Ah e aqui galera Muita gente não fala isso Mas se você chegar e apertar Fn E PE Ele pisca a cor vermelha Tá vendo Se apertar de novo Ele vai piscar a cor azul Viu Ele para e volta Para e volta Tá vendo E se você apertar a cor Fn E PE De novo Ele vai piscar a cor rosa Olha Viu galera Ah e aqui Outra coisa que ninguém também nunca falou Se apertar Fn E PS Ele vai piscar as três cores Vermelho Azul E rosa Tá vendo Muita gente que tem esse teclado no Youtube Galera Eles apertam Fn E só muda de cor Não fala Essa é a função do teclado Piscar as três cores Então tem como você regular a cor que você quer Eu galera Eu gosto de deixar no vermelho Porque meu setup Eu quero fazer ele vermelho Ah E aqui tá o mouse Tá galera O mouse ele tem Três Quatro DPI É Mil Mil e duzentos Dois mil Dois mil e quatrocentos DPI Tá galera Ele é um mouse da X7 Stone Muito legal esse mouse galera Ele vai mudando de cor devagar Tá vendo Então já combina com o teclado E com o headset Olha lá Fica rosa Roxo Amarelo Vermelho Desculpa É Galera Eu fiz um suporte de headset Batman Se vocês quiserem que eu trago Esse suporte de headset Metralhe o like aí Tá galera Já escreve no comentário Que isso aqui é também Olha aí Ele é bem legal Vou ensinar detalhadamente Ah E outra coisa Eu fiz o meu H-Shifter Tá vendo aqui ó Jogar jogo de carro Aí aqui eu encaixo o volante aqui Furei a embreagem Tá Galera Se vocês quiserem que eu trago isso aqui também O acelerador Furei a embreagem O H-Shifter de volante Deixa aí na descrição Viu galera Metralhe o like aí Que eu vou fazer detalhado Tá É Muito simples Tá galera Muito simples mesmo fazer É E esse aqui é o meu setup galera Aqui Eu coloquei um acrílico Aqui no No PC Meu PC não é gamer Tá Então galera É Então galera A câmera descarregou Então eu vou ter que finalizar o vídeo por aqui É Galera Se você não é inscrito no canal Deixa seu like Se inscreve no canal Aqui tá tendo conteúdo muito legal Não tô fazendo o conteúdo que eu faço Antes É Mais pra trás Mas Aí o conteúdo Ah galera Vocês devem perceber que Esse vídeo é um pouco antigo Eu gravei É Antes Deu Antes É No final de 2017 Eu gravei esse vídeo E Ah Eu espero que vocês gostem aí Galera Se você quer que eu trago A marcha O acelerador E o volante Deixa aí nos comentários Ou deixa seu like É muito importante pra mim Se é incentivo eu a fazer mais vídeos É O suporte de headset também tá galera Eu vou ensinar a fazer Então é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Twerking like Molly